Tintobers orações, oração do arcângel Miguel, eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu eu superior para que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao arcângel Miguel para que se lhe proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da décima terceira dimensão para que se lhe proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensos e aos meus amparadores críticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas. Parasitas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos. Tanto conhecidos como desconhecidos, uma vez completado este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original E que seja infundido com a energia dourada de Cristo Eu sou livre, 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 eu Como dizer o nome completo, nesta encarnação em particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos Acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem supremo, celebrados nesta vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em todas as dimensões Períodos de tempo e localizações, eu Agora, ordeno a todas as entidades, organizações e associações a mim ligadas por esses contratos Que cessem e desistam, e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre De forma retroativa, levando todos os seus artefatos, dispositivos e energias semeadas, renuncio também a tudo aquilo que em mim oferece resistência Dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos dois decretos anteriores, agradecendo as hierarquias de Cristo e da Luz por todo o trabalho que em mim realizaram Por todo o trabalho que estão a realizar neste mesmo instante, e por tudo aquilo que irão fazer nesse sentido, para segurar isto Eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus Isto incluem todas as alianças e seres que não honram a Deus como Pai Supremo Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus Eu declaro isto adiante e retroativamente Que assim seja, eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus e entrego-me ao domínio do Cristo em mim e volto a dedicar todo o meu ser O meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo Desde este momento em diante e de forma retroativa, mais ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso Digo e faço a vibração de Cristo e também todas as coisas no meu ambiente, que ainda me servem, por conseguinte Dedico o meu ser à minha própria mestria e ao caminho da ascensão Tanto do planeta Terra como o meu em particular, tendo declarado tudo isto Eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que façam as mudanças necessárias na minha vida para acomodar e materializar esta nova dedicação E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também Eu agora declaro isto adeus Que seja escrito no livro da vida Que assim seja, graças a Deus Eu, decididamente, declaro ao universo A mente de Deus e a cada ser nela contido A todos os lugares onde tenha estado A todas as experiências das quais tenha participado E a todos os seres que necessitam desta cura Por mim conhecidos ou desconhecidos Qualquer coisa mal resolvida e desarmônica que se mantenha entre nós Eu agora curo e perdoo Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah Ao Senhor Metatron Ao Senhor Maitreya e a San Germán para que ajudem e testemunhem esta cura Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado Eu perdoado entre eles e eu Eu peço-lhes que me perdoem Por tudo que necessite ser perdoado entre eles e eu Aqui e agora eu perdoo-me a mim próprio Por tudo que necessite ser perdoado nesta vida E por tudo que necessite ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu eu superior Estamos agora coletivamente curados e perdoados Curados e perdoados Curados e perdoados Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa e ira Da terceira e quarta dimensões Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades Dispositivos implantados Contratos ou energias semeadas estão agora removidos e curados Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta Todas as minhas energias que me foram tiradas e Agora as retorne a mim no seu estado purificado Uma vez que estas energias regressaram a mim Eu integralmente determino com todo o meu ser Que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente Eu agradeço ao Senhor Metatron por nos libertar das cadeias da dualidade Que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim Eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar este ato E atestar que isto se cumpra E assim é Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo por estar sempre comigo E pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Arcângel Miguel por me ter marcado com o seu selo De modo a que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo Assim é Eu dou graças a Deus Aos mestres ascensos, aos anjos e arcanjos E a todos os outros que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser Selá Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Codóis, 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 Adonai-te e Sebaiof Gratidão Amor e alegria Obrigada por sua visita Curta, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se no canal Fique com Deus e muito obrigada Aos mestres ascensos, aos anjos e ative as notificações e inscreva-se no canal